Militares do Corpo de Bombeiros foram mobilizados na tarde deste sábado para atender a um incêndio em um armazém de grãos localizado na rua Iraí, setor industrial, zona leste de Sorriso. Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, o local teve que ser isolado por conta do risco de desabamento. A gente foi acionado o Vio 93, incêndio em secador, aqui na zona leste, a Guardação de Pronto se locou para cá com duas viaturas, um ABT e uma UR. Vai ser feita a perícia que vai abrigar as quais causas. A gente acionou a Defesa Civil Municipal com apoio de caminhão Pipas e isolar o local, que a estrutura corre risco de desabamento. A intenção de princípio aqui era não deixar esse incêndio passar para todas as edificações. Em conversa com os militares, os mesmos informaram que ainda não é possível saber ao certo as causas do incêndio. Por sorte, ninguém ficou ferido e apenas danos materiais foram registrados nesta ocorrência.